Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de iniciar, eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores e confira sua inscrição no nosso canal. Bem, a história é a seguinte. O ministro da Justiça, neste domingo, foi chamado de ladrão pelo morador de um prédio que ele visitou no final de semana. Ele estava visitando alguns amigos, correligionários, nesse prédio, quando foi interceptado por esse morador que proferiu vários xingamentos contra o ministro da Justiça. E seguranças do ministro também foram xingados e chamados de cachorros do Dino. O ministro registrou queixa no terceiro DP de Brasília e o morador vai responder por desacato. Uma outra notícia. O candidato à presidência do Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, ele enfrenta o atual presidente Rodrigo Pacheco, que seria o favorito com o apoio do meliante presidencial, tem reclamado nos bastidores do que ele classifica como uma interferência indevida do ministro do STF, Alexandre de Moraes, na disputa pelo comando da Casa Legislativa, que está marcada para esta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Segundo aliados de Marinho, chegou aos ouvidos do senador eleito que Moraes teria ligado para alguns parlamentares pedindo voto em favor do atual presidente Rodrigo Pacheco, que hoje é antagônico ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa disputa pela reeleição no cargo. Bom, devidamente comprovada, seria uma denúncia realmente explosiva. Ministros do STF não podem absolutamente se envolver em processos políticos eleitorais. E para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de trazer aqui um vídeo do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, onde ele conversa com apoiadores e reclama de uma divulgação equivocada com fins políticos dos gastos com o cartão corporativo na época em que ele foi presidente de 2019 a 2022. O ex-presidente afirma que nesse período teria gasto muito menos do que o suposto presidente atual, o senhor Lula, quando das outras vezes exerceu o comando do país. Vamos assistir o Volta em Seguida. 3 cartões que eu ponho aqui, 2x lá do GSI, para apagar a espera de viajar todo mundo pelo vazio, segurança, alguma coisa de coisa, é auditado pelo PC1, é sobre o meu cartão particular. Você sabe quanto eu nastei no saco do meu cartão particular do 8,4 anos, para me entender? O Zé e o Zé e o Zé, nunca paguei, o Picolé, nunca saquei. Eu podia sacar 3,17 mil por mês, daí 3 mil dólares, despesas sem prestação de conta. Eu nunca gastei um centavo, eu nunca saquei um centavo. Então eu não tenho o que acusar. O cartão comparativo, o Lula fazendo as conversões, tem a sua dúvida que eu gastei Não tem o que acusar Outro dia, durante os quatro anos de governo, 30 mil governo e a aposadoria como deputado Eu nunca requeri a aposadoria como deputado enquanto presidente Não tem acusação de transposição, empreendeira, diretora de estatal, não tem Ainda mais é o único que o governo está fazendo o deputado Nós sabemos que a acusação deles contra o senhor é tudo que eles inventam O senhor fez a água da transposição do lado e eles já foram lá e fecharam Já foram lá e fecharam a água Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esses três fatos que nós elencamos aqui no nosso vídeo de hoje Deixe nos comentários Tchau